Chegou, mei. Chegou, mei. Posso dar a nave? Hã? Pode ir de boa. Deixa eu ver se vai pegar o fundo, peraí. Pô, vim, Pietro. Peraí, peraí. Vai, 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 vai. Devagar. Fala então, mano. O que é pra fazer? TikTok, do nada. Estão perguntando o bagulho de serela e ela começa a dançar. Outro TikTok. Aqui, você viu que deu bom lá, né? Pois é, então você já vai pensando em alguma coisa pra gente gravar pro Instagram também. Ô, é pra fazer o quê? É pra fazer o quê? Pegar a misteira. Churrasco, churrasco. Também. Aí, ó, esquece do seu pão, Bubu, vai. Tá vendo? Derrama. Pega a visão, olha essa mesa como que tá, fi. Vai falando aí, fi. Pra quem tá com sede, mano. Ballantines, Black Label, Chivas. Tem a vodka pras meninas. Vocês vão beber vodka? Ou whisky? Tudo, né? Tudo. Que pergunta boa, cara. Foi pra começar aí já, né? Vamos fazer uma dozinha. Cadê o meu? Você fez só pra você, cara. Ué, você não pediu? Vagabundo! Ela faz essas paradas, mano. Só pra ela. Mano! Ela nem perguntou se alguém queria querer, velho. Você chegou cheio? Alguém aceita o pãozinho? Alguém aceita? Não. Vai ter seis seguidores aceitam. Cadê? Você é presente? Pode. Pode, pode. Chama, fi, ó. Olha o churrasquinho gerativo. Tá com fome, né, fi, velho? Já tá gravando, ó. Já tá gravando, ó. Tá gravando. Parou de gravar, é só apertar. Tá gravando. Já tá gravando, já. Gravei, teve que ir pra gravar. Falei parar, é só apertar. Cara! Tá gravando demais. Eu tô vendo duas. Ai, meu Deus, meu Deus. Não aparece quem rava ou não dá pra baixo. Tô fazendo isso que eu mando. Chupiar um pouquinho. Não, não esperga. Gente, Pia, tô falando de doida. Ela queima sozinha, mas... Quero ter uma vez no próprio dia que eu amo. Quero ter um burro aí, entrando para o outro. A realidade de ferro. A cenário vai postar isso, né? Claro, quer ter um burro. Ha! Quero ter um burro aí. Até vai para o quarto, amiga. Para de pagar de doida. Viaja ou não. Como é que vira isso aqui? Ah, é só olhar pra cá Realmente Eu acho que tá gravando Caralho, tá gravando Acho que eu tenho que estar gravando Não Será que é bom? Eu não gosto muito de ele não Gente, eu tomei conta da câmera do Natan Porque o Natan morreu, entendeu? Foi, foi Eu vou mostrar pra vocês aqui Eu vou ligar a luz na cara dele pra mostrar pra vocês que ele morreu Todo mundo curtindo o rolê De boa na lagoa O Natan está assim Entendeu? Só dorme E a gente vai fazer vídeo aqui na GoPro dele A noite toda Ok, Natan? Ok, tá nem me escutando, mas ok, eu vou fazer Amiga, vou ficar O que você quer dizer do Natan? Amiga, o que eu tenho dizer do Natan é que ele é um fracó De dormir na nossa cama Tá nem puxando a noite pra não dormir, né? É isso, gente, o Natan Desligou, o negócio desligou Ah, tá carapando ainda Então, gente O Natan já dormiu e tá todo mundo no rolê ainda É foda, eu vou lá perguntar pras pessoas O que elas acham disso Vem cá, Fia O que você acha do seu amigo O que você acha do seu amigo Natan Dormir primeiro com todo mundo? Mano, eu tava com soninho, pô O Natan bateu o soninho Apagou Já foi lá filmar ele, irmão? Já filmei E aí? E aí, que ele cagou Cagou pro vídeo E aí, caramba, que era do mundo Eu só vou parar Eu só vou dessegurar A GoPro dele quando ele acordar Ele pode dessegurar Eu vou dessegurar E aí, que é isso? Como é que é? Ai, ele gosta Ele gosta Tu gosta? Ai, delícia Ai, ele gosta O GoPro dele parou toda hora, velho Parou de gravar sozinha, ó E o que eu faço? Ah, o bagulho desliga Não acredito Gente, eu fiz um vídeo de 3 minutos Mostrei o Natan aqui roncando E eu acho que o vídeo deu ruim Eu acho que o vídeo não salvou Porque essa agropó dele Essa agropó, tô bêbada Essa da GoPro, ó Tá meio doida Acho que ela tá salvando nada, não Ai, cariquinha Ai, cariquinha Que lindo Ai, ai, ai Ai, cariquinha O Natan O Natan Tchau, tchau O Natan não tá dormindo Porque ele tá rachando de rir Não assume esse B.O Ai, meu Deus do céu Acho que eu fui bem de bar, galera Só eu e você O que é isso? O que ele tá fazendo aqui? Vai, vai Natan café com leite Tira o negócio aí Tira o capuz dele aí Tá achando que o canal é dele Ele acha que ele não vai aparecer? Nossa Uai, desligou sozinha de novo, véi Aqui, pegou a tela Por que tem que apagar a tela sozinha, Natan? É porque ela apaga a minha Mas tá gravando Minha cara fica aparecendo Falando isso? Não precisa de santa, mas eu sei Amiga Que o carro, o bicho vai virar, bote Amiga, eu não vou dormir agora, filho Meu sei lá, copo de vodka Agora que bateu Não, você vai lá comigo Ou ficar sozinha não Tá doida, bendita, o fruto Não vou não Morto um Morto dois A noiva é cadáver Igual 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 Ai, cara Ai, cara Ai, tem como virar a câmera, véi Caralho, tem como virar a câmera, miada Ô, véi Mas tem muita coisa sem noção gravada aqui Vai postar esse não, hein, doida Que é porca, né? Lógico que ele vai postar, minha filha Eu já vi 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 Eu acho que será que tá gravando Quando ligar eu vou saber se tá gravando Não, 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 não Tá respeitando a história Tá doida Ó a música do Pietro Ó o Pietro Colocou a música nele Amiga, vamos lá precisar o Pietro Tá me tirando Vamos lá gravar ele Se você não for comigo Isso tá gravado aqui Que você Não tem noção Amiga, chama o Natan, véi Natan, vai com a parte que você não entendeu Que o Natan tá morto Natan, vai pro lado Vai, quero pensar Não, 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 véi Você nem vai dormir, véi Vou lá pra esse dia o Pietro E a música Triste Triste na cadeia Olha aqui Vai, Tomás, é de socorro Não, não, nunca mais você fala comigo Na sua vida Eu achei que a Bruna fosse minha amiga A Bruna quer me abandonar Não vou, é isso mesmo Não é mais minha amiga Olha aqui, galera Eu vou lá prestigiar meu amigo Pietro Essa música que está cantando É a música dele Ele é bravo Vamos prestigiar MC Pietro Ela não é igual Que isso, Ana Tá me pegando de guarda É um vlog O vlog do Brabo Ela tá com o controle do ar-condicionado na cintura Olha lá Se ligou? Calma o baterião Bora cá, mãe Não, véi Tá se eu acho da hora Acabou de cantar a música do MC Pietro MC Pietro, o que você tem a dizer? É hit, pai Eu escuto, eu falo hit Aí eu falo Quem fez? Eu falo Que cara foi eu? Que isso não Quando você olhar pra cima Você vai ver O MC Pietro Por quê? Falaram Tá sempre no topo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau